Fala galera, aqui Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo pra você. Hoje eu vou falar da aposentadoria da pessoa com visão monocular. Isso mesmo, todo mundo sabe que a lei 14.126 aprovada no ano de 2021 inseriu a visão monocular como uma pessoa PCD. E a gente vai falar hoje então da aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Vem comigo! Então galera, a deficiência visual, visão monocular enquadrada como pessoa com deficiência, desde então muito tem se falado e tem repercutido, tanto aqui no canal como na questão como é que ficou a classificação na concessão do benefício pelo INSS. Então é disso que a gente vai falar hoje, especificamente sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, visão monocular. Então vamos lá, o que seria preciso pra você conseguir a aposentadoria como visão monocular? Então quando a gente fala aqui de aposentadoria, a gente tá falando da aposentadoria da pessoa com deficiência, que é uma aposentadoria especial. Mesmo com a reforma da Previdência, essa aposentadoria não sofreu nenhum tipo de alteração. permanece da mesma forma que seria, tá bom? Então essa aposentadoria da pessoa, visão monocular, ela tem que seguir a seguinte regra. Estará por uma perícia médica e também por uma perícia social dentro do INSS quando você requerer a sua aposentadoria. Mas já confirmo pra você que dentro da avaliação social, a sua deficiência será enquadrada como leve, tá? Então ficou pré-determinado pelo INSS, deficiência visão monocular é enquadrada como deficiência leve, tá? Então, quanto tempo você precisa de contribuição? Se você for mulher, você vai precisar de 28 anos. Se for homem, 33 anos, tá? Obviamente que tem ali umas regras de contribuições mínimas que você também tem que complementar, tá? Então você, pra se enquadrar, desses 28 anos, pelo menos 180 meses você tem que ter contribuído como pessoa com deficiência, tá bom? Isso na contribuição, na aposentadoria por tempo de contribuição. Se for por idade, né, que também é concedida a pessoa com deficiência e aposentadoria por idade, a mulher no mínimo 55 anos, tá? E o homem 60 anos. Obviamente que a mulher vai ter que ter um mínimo de 15 anos de contribuição do INSS e o homem também ter esses 15 anos no mínimo de contribuição pra ter esse benefício, tá? Ah, mas de hoje, então, o que que é considerado visão monocular? Então vamos lá. A lei determinou o seguinte. Considera-se visão monocular quem tem uma perda da visão de 80% pra mais. Ou seja, se você perdeu 80% da sua visão, tá lá, né, por todos os seus exames, oftalmologista, registro, acuidade, visual, tudo, e identificou que você tem uma perda de 80% pra mais em um dos olhos, sim, você tá enquadrado como visão monocular e tem os benefícios da pessoa com deficiência. Fora desse percentual, você continua com deficiência visual, mas não se enquadra como uma pessoa com deficiência, beleza? Então vamos lá. Você vai comprovar como isso, tá? Então, como eu já disse, você vai fazer todos os exames oftalmológicos, vai pegar todos os laudos médicos e especificando esse grau de perda da visão, tá? A gente não se preocupa com a questão corretiva. Ele vai analisar é a perda, porque visão como pessoa com deficiência vai te avaliar a perda da sua visão, tá? Não aquela acuidade corretiva pra você usar um óculos ou coisa e tal, tá? Então o laudo é específico da perda da visão, tá bom? Então vamos lá. E aí você dá entrada, você vai passar pela perícia médica, normal, como todas as pessoas com deficiência. Depois você vai passar pela social, mas já te garanto pra você, o seu resultado vai ser deficiência leve, tá? Porque assim foi pré-estabelecido pra visão monocular, tá? E a regla do cálculo continua a mesma coisa, conforme a gente falou no início do vídeo, você terá então a remuneração, né? Quando você se aposentar sendo aprovado, é 100% da média de contribuição. Ou seja, não houve nenhuma alteração nos cálculos para valores de salário, tá? Então permanece a mesma coisa, desde julho de 94 é assim, e permaneceu o mesmo com a reforma da Previdência. É considerado uma aposentadoria especial. Você tem 100% da sua média de contribuição. Tá bom? Galera, espero que eu tenha esclarecido pra vocês aí. Você, visão monocular, deixa nos comentários, se ainda ficou alguma dúvida, manda pra gente, manda no nosso e-mail, que a gente tá aí pra contribuir com todos vocês. Até o próximo vídeo.